Superbond cola! Ih mãe, quebrou a alça da xícara! Ah, tem Superbond, espera um pouquinho! Pronto, com apenas duas gotinhas, cola instantaneamente! Pronto, agora segura bem firme! Posso soltar? Não, deixa mais, deixa mais um pouco! Três horas depois... Ué, ainda está segurando aí? Solta! Pode soltar? Isso, solta! Vai, solta, solta, solta! Eu não consigo colher meu dedo! Superbond cola! Superbond cola! Mantenha seu hálito refrescante com ZepaCol! Capilotão! Revitalizador de cabelo! Mantenha longe das crianças! Tome muito cuidado onde aplica que nasce o cabelo! Ué filho, pra que que vai levar isso na escola? Ah, pra mostrar pros meus amigos! Cinco horas depois... Cinco horas depois... Doim, doim! Alô? Sério? Não diga! Será? Pera um pouco, deixa eu perguntar pro Joãozinho! Joãozinho, vem cá! Nossa, filho! Cê tá de barba e bigode! Capilotão! Revitalizador de cabelo! O maior responsável pela contaminação de barba e bigode na educação infantil! Capilotão! Hummm...